Oh Deus, salve o oratório Oh Deus, salve o oratório Onde Deus fez a morada Oh, ai, meu Deus Onde Deus fez a morada Oh, ai, ai Onde mora o calisbento Onde mora o calisbento E a hóstia consagrada Oh, ai, meu Deus E a hóstia consagrada De Gessé nasceu a vara De Gessé nasceu a vara Da vara nasceu a flor Oh, ai, meu Deus Da vara nasceu a flor Oh, ai, ai E da flor nasceu Maria E da flor nasceu Maria De Maria O Salvador Oh, ai, meu Deus De Maria O Salvador Oh, ai, ai Neste versos tão sem gesso Minha bela Minha bela Meu amor Pra você Quero cantar O meu sofrer E a minha dor Eu sou que nem sabia Que quando canta É só tristeza Desde o lugar Onde ele está Nesta viola Eu canto E gemo De verdade Cada toada Representa Uma saudade Eu nasci Naquela serra Num ranchinho Veio a chão Todo cheio De buraco Onde a lua Faz clarão Quando chega A madrugada Lá no mato A passarada Principio O barulhão Nesta viola Eu canto E gemo De verdade Cada toada Representa Uma saudade Vou parar Com a minha viola Já não posso Mais cantar Pois o jeca Quando canta Tem vontade De chorar Vontade Vontade de chorar Vontade de chorar Vontade de chorar O choro que vai caindo Devagar Vai se sumindo Como as águas Vão Pra o mar Sonhar Sonhar Mais um sonho Impossível Lutar Quando é fácil Ceder Vencer O inimigo Invencível Negar Quando a regra É vender Sofrer A tortura Implacável Romper A incabível Prisão Voar Num limite Provável Tocar O inacessível Chão É minha lei É minha questão Virar Esse mundo Cravar Esse chão Não me importa Saber Se é terrível Demais Quantas Guerras Terei Que vencer Por um pouco De paz E amanhã Esse chão Que eu beijei For meu leito De perdão Vou saber Que valeu Delirar E morrer De paixão E assim Seja lá Como for Vai ter fim A infinita Aflição E o mundo Vai ver Uma flor Brotar Do impossível Chão Amém.